Dizem-nos, cria uma lista de passos, indicando a ordem, que permitam resolver a seguinte equação. E temos aqui uma certa equação. E temos aqui vários passos. Queremos indicar quais destes passos é que são necessários para resolver esta equação e queremos indicar a ordem pela qual fazemos estes vários passos. Isto aqui é parte do exercício da plataforma Khan Academy. Lá vocês podem arrastar depois estes passos aqui para a solução e verificar se a solução está correta. Mas nós vamos fazer aqui a caneta. Então, temos aqui esta equação. Vamos resolver esta equação e ver o que é necessário fazer. Então, temos 5x menos 11 igual a 42. Bom, se nós queremos resolver esta equação, nós temos de isolar aqui o x, talvez aqui do lado esquerdo da equação. E para isso, temos de manipular esta equação algebricamente. A melhor forma de o fazer e de começar por trabalhar isto é tentar passar este 11 ali para aquele lado. Ou, o que é o mesmo que dizer, vamos somar 11 a ambos os lados da equação. Reparem, nós somamos 11 para, de certa forma, anular aqui este menos 11, porque menos 11 mais 11 vai dar zero e, portanto, este aqui vai desaparecer. Mas, se só somarmos 11 deste lado da equação, vamos acabar por ficar com uma equação que não é equivalente a esta que nós temos. Então, temos de somar 11 também do outro lado. E, desta forma, ficamos com uma equação equivalente. Então, isto vai ser equivalente a ter 5x, depois, menos 11 mais 11 dá zero, igual a 42 mais 11, ou seja, 53. E cá está. Esta equação é equivalente a esta. Outra forma de pensar isto é que, simplesmente, passamos este 11 para aquele lado e troco o sinal. Então, 5x mais 11 igual a 42 é equivalente a 5x igual a 42 mais 11, que dá 53. Então, neste primeiro passo, nós somamos 11 a ambos os lados da equação. Está aqui, adicionar 11 a ambos os lados da equação. Então, vamos dizer que este aqui é o primeiro passo. Teríamos arrastado para aqui e seria o primeiro passo a fazer para resolver esta equação. Bem, agora temos 5x igual a 53. Agora, dava-nos jeito tirar daqui este 5. E podemos fazer isso se dividirmos este lado por 5. Mas, claro, se dividirmos este lado, também temos de dividir aquele. Então, vamos dividir este lado por 5 e vamos dividir também aquele lado por 5. E vamos ficar com uma equação equivalente. Até podemos escrever diretamente. 5x a dividir por 5 vai ser igual a 53 a dividir por 5. E cá está. Este 5 corta com este 5. Estes dois 5 cortam e vamos ficar com x igual a 53 a dividir por 5. 53 não é divisível por 5, portanto, vamos deixar aqui na forma de fração. E já temos a nossa equação resolvida. x é igual a 53 a dividir por 5. Portanto, o segundo passo a fazer foi dividir por 5. Dividir ambos os lados por 5. Este aqui foi o segundo passo a fazer. Portanto, multiplicar ambos os lados por 5, isto não tivemos de fazer. E subtrair 11 a ambos os lados, também não tivemos de fazer. Então, este é o primeiro passo, este é o segundo passo. E assim resolvemos a nossa equação. E assim resolvemos a nossa equação.